1, 2, 3 Essa pingulina cobra E o cubo quebrando o ralo Tem mulher virando homem Homem virando mulher Do jeito que o diabo gosta Do jeito que o diabo quer O mar não está pra feixe E a vida tá um caso sério Eu já tô vendo o defunto Indo a pé pro cemitério O touro mata o toureiro O soldado prende o sargento Banana come o macaco E a cobra morde sombrio Tem mulher virando homem Homem virando mulher Do jeito que o diabo gosta Do jeito que o diabo quer Já tem criança nascendo O covo enfermeira notava Onde é que nós estamos? Tentaram matar o papo Acosfoges do diabo O cachorro foge do gato Tem queijo treinando box Pra quebrar a cara do ralo Tem mulher virando homem Homem virando mulher Do jeito que o diabo gosta Do jeito que o diabo quer Qualquer dia a rua esquenta Qualquer dia o sol esfria O sol vai andar de noite Pra minha rua de dia O inquilino não paga E na casa continua E na casa continua Empregado já tem força Pra jogar o patrão na rua Tem mulher virando homem Homem virando mulher Do jeito que o diabo gosta E tratar Do jeito que o diabo quer Do jeito que o diabo quer Do jeito que o diabo quer